Deixa eu aproveitar que o Paião não entrou ainda. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Derek e vocês sabiam que o Tecmundo tem uma parte só de jogos? Não? Você não conhece o Voxel? Então você não sabia que lá tem review de games, tem lista de jogos, tem gameplays ao vivo, cobertura de eventos e muito mais? Não sabia? Então entra no link que tá aqui no comentário fixado ou na descrição, tá? O Paião tá chegando aí, então não se esquece de se inscrever lá, tá? Até a próxima, falou! Paião, liberado aqui! Olá meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Ó, a voz ainda tá meio ruim, mas eu li todos os comentários de ontem, estão muito engraçados. Obrigado pelas mensagens aí pessoal. Bom, vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Samsung pode lançar super app bancário em breve. CEO da Xiaomi antecipa preço do primeiro carro elétrico da empresa. Vendas do Xbox estariam estagnadas e muito mais. Agora deixa o like, amigão, eu te vejo depois da vinheta. Em meio às polêmicas e discussões acaloradas da comunidade nas redes sociais sobre a chegada de alguns exclusivos de Xbox ao PS5 e Nintendo Switch, a Microsoft também parece enfrentar problemas nas vendas dos consoles da casa. Isso supostamente estaria causando incertezas em diversas publishers do mercado. Segundo informações do Game Industry, desenvolvedores sugerem que a posição geral do Xbox no mercado atual representa problemas para a Microsoft. As vendas dos consoles Xbox Series X e S estariam estagnadas em mercados fora da América do Norte, principalmente na Europa. Isso aparentemente é motivo suficiente para que as publishers questionem se vale a pena ou não investir tanto tempo extra para aportar seus jogos para os consoles da Microsoft. Após diversos rumores e discussões acaloradas da comunidade nas redes sociais, Phil Spencer, chefe da Microsoft Gaming, finalmente confirmou que alguns exclusivos de Xbox serão lançados em consoles concorrentes, como o PS5 e o Nintendo Switch. É claro que o fato pode ser um dos maiores indicadores da estagnação do Xbox em mercados fora da América do Norte. Embora seja difícil obter números exatos, é importante notar que a Microsoft está em terceiro lugar atualmente no que diz respeito às vendas de consoles pelo mundo. Em junho de 2023, a empresa até chegou a dizer à Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos que perdeu a guerra dos consoles. Para mais notícias sobre games, como vocês viram no recado do Derek no começo do programa, é só acessar o Voxel. No ambiente digital, somos rastreados e temos nossos dados vigiados o tempo todo. Cada vez que navegamos na web, deixamos uma espécie de impressão digital que registra tudo o que fazemos. Por isso, é fundamental ter consciência do que fazer para proteger a sua privacidade, não registrando mais informações do que o necessário. Nossa parceira Kaspersky pode te ajudar nessa missão. Ela oferece VPN, antivírus e uma gama completa de segurança digital para você. Para saber mais, clique no link da descrição. A Xiaomi se aproxima da sua estreia no mercado de carros elétricos. Na segunda-feira, o CEO da empresa, Lei Rung, antecipou no Able que o Xiaomi SU7 da empresa custará menos do que 500 WAN, cerca de R$ 346 mil em conversão direta e será o carro mais bonito, mais fácil de dirigir e mais inteligente, segundo ele. O anúncio oficial do primeiro carro da empresa está para acontecer na quinta, 28, e no mesmo dia começaram as pré-vendas. Atualmente, o Xiaomi SU7 está exposto em 29 cidades na China. Garantir um preço competitivo é importantíssimo para posicionar a Xiaomi no mercado de carros elétricos, principalmente se o veículo for lançado em mercados além da China. Segundo o CEO, consumidores interessados poderão fazer test drive do veículo a partir de quinta-feira. Há rumores de que a empresa pretende lançar quatro edições do veículo. Um vazamento recente apontou que os modelos SU7 Pro e SU7 FE também farão parte da linha, oferecendo mais opções aos consumidores. A Samsung pode, em breve, lançar um novo super app, que concentra uma série de serviços bancários em um só ambiente. De acordo com o jornal The Korea Economic Daily, a empresa já está em negociações avançadas para tirar esse projeto do papel. O Samsung Financial Networks, que é o braço de finanças da empresa, já teria até contatado alguns bancos da Coreia do Sul para serem eventuais parceiros na empreitada. Nos próximos dias, cada instituição vai apresentar a sua proposta para que uma delas seja escolhida pela gigante. O super app bancário da Samsung seria um espaço para consumidores realizarem várias operações dentro do ecossistema da empresa, sem precisar até mesmo usar o app do próprio banco. As funções incluiriam recursos como pagamentos instantâneos, transferência de dinheiro, câmbio para moedas estrangeiras e compras online, entre outros recursos. A entrada da dona da linha Galaxy de smartphones no campo das finanças não é exatamente novidade no setor. Ela mesma já oferece um app de pagamento, o Samsung Pay, enquanto rivais como a Motorola têm até cartões de crédito e contas digitais próprias. Na Coreia do Sul, entretanto, a marca não pode abrir um banco por conta própria. Como solução, a própria Samsung já tem uma plataforma afiliada no campo de finanças chamada Monimo. Esse serviço, que só funciona por lá e ainda não ganha outra ação esperada pela marca, seria usado como base para o futuro super app. Por enquanto, o lançamento do app seria restrito ao país de origem da fabricante, já que esse tipo de lançamento depende da aprovação individual de cada região. Mas, quem sabe o que o futuro reserva? A Apple tentou, por três anos, tornar o Apple Watch compatível com o Android, argumentou a empresa em resposta ao novo processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aberto na quinta-feira. A exclusividade do pareamento do smartwatch com iPhones foi usada como uma das premissas da acusação de monopólio. Abre aspas. O smartwatch da Apple, o Apple Watch, é compatível apenas com o iPhone. Portanto, se a Apple conseguir orientar um usuário a comprar um Apple Watch, ficará mais caro para esse usuário comprar um tipo diferente de smartphone. Por isso, exige que o usuário abandone seu caro Apple Watch e compre um novo smartwatch compatível com o Android. Fecha aspas. Como resposta, a Apple admitiu ao site 9to5Mac, que tentou tornar o Apple Watch compatível com o Android, mas o plano foi descartado por limitações técnicas. De certa forma, esses planos já haviam alcançado o conhecimento público por meio do analista da Bloomberg, o Mark Gurman. Em reportagem em 2023, o jornalista mencionou que a Apple considerava expandir a compatibilidade do smartwatch para dispositivos com o sistema Google. O iOS 18 pode finalmente permitir que o usuário coloque ícones de apps em qualquer lugar da tela principal. Assim como no Android, os donos de iPhones poderão colocar atalhos de programas em qualquer lugar da grade, disseram fontes ouvidas pelo site MacRumors. Com a mudança, usuários de iPhone poderiam rearranjar os ícones da forma que preferirem a tela principal, deixando espaços em branco ou dispondo apps em filas na vertical, por exemplo. A adição é uma interessante novidade para quem busca mais personalização no iOS, além de fornecer mais espaço para a criação de telas principais mais intuitivas. A solução ainda permite que o usuário dê mais destaque para o papel de parede. Por enquanto, a capacidade de rearranjar ícones de apps na tela principal não foi confirmada. Contudo, essa não foi a primeira vez que o recurso foi mencionado por informantes. Também em março, o analista Mark Gurman mencionou que a novidade estava em preparação, mas sem dar detalhes sobre como ela iria funcionar. O iOS 18 está previsto para ser uma das maiores atualizações do sistema Apple. Batizado internamente como Crystal, o SEO deve marcar a estreia de várias ferramentas com inteligência artificial da Apple, várias embutidas na Siri e muitas outras adições. E aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de março de 2001, pouco mais de quatro meses depois de anunciar que os tablets seriam um futuro, Bill Gates anuncia suporte para os tablets da Acer, Compact, Fujitsu, Sony e Toshiba. A iniciativa tablet da Microsoft fez muito barulho, mas foi só quando a Apple lançou o iPad em 2010 que os tablets realmente alcançaram o sucesso. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Desculpas novamente pela voz. Vou encerrar por agora. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.